Na manhã desta quarta-feira, os sortudos ganhadores da promoção da rede de drogarias ultra popular receberam os prêmios. Foram meses de campanha, mais de 150 mil cupons. O sorteio foi realizado no palco da Expo Mutum. Os ganhadores levaram para casa três televisores e uma moto zero quilômetro. Nossa política de trabalho é justamente preços com desconto, trazendo sempre o melhor preço para a população Nova Mutum, tanto em medicamentos quanto em perfumaria também. E agora para o segundo semestre nós já estamos com uma outra campanha de premiação que vai começar a partir de agosto, que o pessoal fica no aguardo e que em breve terão novidades da promoção do segundo semestre. Elson ganhou uma motocicleta, ele que é cliente há tempos da ultra popular. O mesmo que estava feliz aço, agradeceu a premiação. Sorte muito, muito feliz, sem contar que eu compro aqui há bastante tempo já. A farmácia é uma das maiores, o melhor preço é essa e estou muito feliz. Os ganhadores das TVs foram Jusinei Ferreira, Valdinei Moreira e Fabiola Campos. Muito feliz, eu até quero agradecer a farmácia, que foi uma alegria imensa, que eu até comprei um remédio para uma amiga minha e eu fui sorteada, premiada, então é mais alegria ainda, né, nesse momento. Jair representou o sobrinho ganhador, que não pôde ir buscar o prêmio. Eu gostei muito quando ele me ligou, procurou se eu podia pegar de cocina, fiquei muito feliz e contente por ele, né.